Bom dia, pessoal! Eu tô, assim, em dívida com vocês, né? Pra quem não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Por que eu tô falando que eu tô em dívida? Porque faz dias que eu não faço vídeo. E faz muito tempo que eu não faço um vídeo com vocês, uma série de vídeos que eu chamo de Vamos Rezar Juntos, né? E hoje, especialmente, eu vou fazer uma oração com vocês, que é uma oração de São Lázaro. E é aquele São Lázaro, não é o São Lázaro aí das feridas, é o São Lázaro, se não me engano é da Betânia, é o São Lázaro que Jesus ressuscitou, tá? Eu até tenho um quadro dele aqui, ó, tá? Então é pra esse São Lázaro que nós vamos fazer a oração. Pra aquele São Lázaro que se julgava morto. Pra aquele São Lázaro cuja família não tinha mais esperanças. E Jesus o trouxe de volta, né? Isso é uma grande mensagem, uma grande mensagem de vida, de fé e de esperança. Então, eu vou fazer essa oração. É pra você que tá doente, é você que tá desesperado, você que tá no fundo do poço. Faz a oração comigo, junto, no vídeo, né? Vamos pedir. Eu vou ler tudo que tá aqui na oração, tá? Porque eu não sei de cor. Oração a São Lázaro é para curar suas próprias doenças. É você que vai fazer, você que vai pedir. Hoje, você que alcançou pela fé e pelo amor a salvação da sua carne, peça para mim com o Senhor Jesus que me salve também. Assim como Maria e Marta pediram por você de joelhos, eu rogo, São Lázaro, que me ajude nas horas tristes. Me ampare em minhas dores e me livre o meu corpo e o meu espírito de toda e qualquer doença. Cura a minha alma de todo e qualquer mal. Amém. Eu vou rezar de novo, devagarzinho, e você vai rezar junto comigo. Vamos, assim, nos concentrar, pedir a intercessão de São Lázaro, de Jesus e de Deus. Deus, você que alcançou pela fé e pelo amor e a salvação da sua carne, peça por mim, ao Senhor Jesus que me salve também. Assim como Marta e Maria pediram por você, de joelhos eu rogo, São Lázaro, que me ajude nas horas tristes. Me ampare em minhas dores e me livre o meu corpo e o meu espírito de toda e qualquer doença. Cura a minha alma de todo e qualquer mal. Amém. Tenha fé e vamos em frente. Se você gostou desse vídeo, curte aí embaixo, clica no sininho para receber minhas notificações. Fica com Deus e São Lázaro, Deus, Jesus, Maria te abençoe. Amém.